Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar um pouco, explicar pra vocês porque que eu fiquei um tempo parado com o canal e o blog também e também mostrar um pouco do que eu comprei durante essa quinzena de novembro e também falar um pouco assim sobre o canal Bom, eu vou começar primeiro falando porque que eu fiquei um tempo parado com o canal na verdade, não sei se vocês estão conseguindo reparar na minha voz mas eu fiquei um bom tempo com gripe, com febre então eu tive que dar uma parada também e também pra poder me organizar os horários não estavam batendo muito por causa que eu trabalho fora eu não trabalho só com o canal e daí eu queria me organizar, ter novas ideias, novas receitas também não ficar fazendo vídeos ou postando no blog receitas de outras pessoas é interessante a gente ficar postando coisas novas então eu queria criar um pouco, pensar o que eu queria fazer na última semana eu comecei a melhorar agora só tá um pouco a minha voz, o meu nariz também um pouco trancado mas eu decidi que tá na hora de começar a fazer de novo os vídeos porque se não ficar parado ninguém vai querer ver vocês vão começar a parar de atualizar e querer ver vídeos novos então é melhor eu fazer e começar agora a postar mais vídeos, mais receitas mas ainda não vou falar muito sobre isso porque eu tô organizando mas vocês vão ver com o tempo, vocês vão ver a diferença é só ir atualizando ali o canal e o blog que vocês vão ver as novidades espero que vocês gostem bastante se caso vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão ah, não ficou legal aquilo, ah, muda isso, faz tal coisa podem falar, porque vocês, eu já vejo que alguns já falam ah, por que você não faz desse jeito e tal entendeu? então acho que é legal vocês participarem também pra ter novas ideias, né, vocês estão participando então eu vou fazer o que vocês querem ver então não é só o que eu quero postar, é o que vocês querem ver e agora eu vou mostrar um pouco das compras que eu fiz essa quinzena de novembro eu vou começar assim pelas roupas, eu acho eu nunca fui muito de mostrar, de fazer na verdade eu nunca fiz nenhum vídeo mostrando compras, né mas acho legal e interessante primeiro eu fui eu fui dar uma volta lá no Garten Shopping que é de Joinville e pra comprar um pouco de roupa eu tava meio, fazia tempo que eu não comprava roupa e tal e daí eu acabei comprando algumas acho que eu vou mostrar da C&A a C&A eu comprei essa camiseta aqui eu achei interessante ela, tipo, eu não tenho nenhuma blusa rosa daí eu achei legal por causa da estampa, daí, tipo, ah, fica legal assim pro canal, né combina assim, tá, uma cerveja, não sei o que e eu gosto desses bigodinhos, eu acho diferente e a cor também é diferente, né eu gosto de cores diferentes, tava comprando muito cinza, preto daí acabou não ter outras cores no guarda-roupa, né então daí eu achei legal comprar umas roupas assim, legal e essa daqui eu não vou lembrar muito, eu acho que foi R$19,90 foi bem baratinho a C&A tem uns preços bem bons, assim, eu gosto de comprar lá fazia tempo que eu não ia, mas eu gosto de comprar lá daí eu comprei essa bermuda não sei se vocês conseguem ver a estampa fazia tempo que eu queria comprar uma bermuda com uma estampa assim, repetida, né não sei como que fala e essa aqui também, isso aí, um preço normal R$69,90 se eu não me engano, eu acho que era esse preço eu achei normal, não achei barato, não achei caro também mas eu queria bastante daí aqui embaixo, né, na barra aí o dobro eu mesmo dobro, eu não gosto muito de costurar a calça, essas coisas assim daí tipo, eu mesmo dobro que eu acho interessante, fica legal pra ficar também um pouco acima do joelho porque eu não gosto de bermuda assim, muito abaixo do joelho, não bom, agora, umas roupas que eu comprei na Renner que é o lugar que eu mais compro roupa esse aqui eu comprei periodicamente, eu não comprei de uma vez só então, primeiro, a camiseta que eu achei bem legal essa camiseta aqui achei bem divertida a estampa dela ela tem essa... tem diamante tem... tem dentes sabe, bem legal, bem diferente a cor também, eu gostei dela, tipo um beijinho um branco assim, mas um beijinho bem essa aqui eu acho que, se eu não me engano, foi... se não foi 29, foi 39 essa foi um pouco mais carinha mas eu gostei bastante de comprar o tecido dela também é muito bom eu comprei essa blusa aqui não sei se vocês conseguem... essa da Request basicamente acho que a Renner trabalha mais com a Request e a Blue Steel, né e daí essa aqui saiu bem baratinha, essa aqui... ai, eu não vou lembrar agora eu acho que foi uns... uns 49 39 e 49, alguma coisa assim eu gosto quando tem essa... tipo marinheiro, né, que dizem assim, no ombro e ela é de manga comprida né, ela é bem bonita também a estampa dela, tipo, é meio listrada, assim, bem pequenininha eu gostei bastante dela eu já usei também e achei bem interessante essa blusa daí... uma jaqueta que eu sempre quis na minha vida eu sempre olhava assim, tipo, meu eu tenho que ter uma jaqueta daquela é... é... essa daqui essa assim... era tipo estilo colegial, né não sei como é que fala exatamente mas era tipo estilo colegial tem o número, assim... e daí eu sempre vi aquelas vermelhas, né que tem os detalhes aqui que é vermelho e tal é mais, assim, comum, né tu ver aquelas vermelhas só eu achei essa legal também essa cor diferente e tal e super barato, meu porque se tu vai comprar na época de lançamento alguma coisa assim tu paga cento e pouco cento e quarenta, duzentos reais sei lá, dependendo da loja e essa aqui tava quarenta e nove e noventa meu, tipo, eu olhei assim não, tem que ler lá mesmo que a cor não seja exatamente a cor que eu queria eu pensei assim, não eu tenho que comprar e comprei é... foi isso que eu comprei na parte de roupa esse... queria aproveitar também e mostrar o meu óculos que eu comprei faz uns... um mês, mais ou menos só pra aproveitar pra mostrar pra vocês não sei... eu gostei bastante dele ainda não comprei óculos tipo, também original ainda não tive coragem de comprar porque também é meio carinho mas eu comprei mais porque... pra usar assim em foto ou dar uma volta ali na rua na praia, sei lá mas não pra ficar usando todo dia, né porque faz mal também quando não é original de lente original e esse, se eu não me engano eu paguei vinte e cinco reais alguma coisa assim super barato também e achei bem bonito até já tá um pouquinho arriscado não cuidei muito bem agora vamos pra parte de compras pra cozinha e pro canal não comprei muita coisa é... eu fui na Etna eu nunca tinha entrado exatamente assim tipo, nunca tive coragem de entrar na Etna eu só fui na... na parte... na frente assim da loja, né olhei algumas coisas e acabei saindo e... nessa última vez que eu fui lá eu decidi entrar nossa eu me surpreendi porque tipo é gigante a loja você... parece que nunca sai daquela loja você ficar horas lá dentro além de ser gigante tipo tem muitas opções muita coisa diferente valores também e... meu a parte de decoração dos quartos cozinha escritório tipo de casa eles montam eles montam assim tipo o cenário como se você estivesse dentro da sua casa meu eu achei muito incrível eu fiquei lá assim eu ficava ai... eu preciso daquele quarto eu preciso daquela cozinha meu se eu tivesse aquele quarto se eu tivesse aquela cozinha ia ficar tão legal no canal as pessoas iam gostar tanto daí nossa eu fiquei viajando lá dentro assim parece que estava em outro mundo e... acabei comprando algumas coisas assim lá né comprei coisas que eu precisava e tipo acabei olhando algumas coisas que eu queria também comprar é... primeiro eu vou começar tipo o simples né eu comprei essa espátula pra... pra fazer brigadeiro e tal que ela daí não raspa na panela né é muito bom usar essas espátulas de silicone eu tinha uma é... e sem querer eu forcei demais quando eu estava fazendo preparando alguma coisa na cozinha e daí ela rachou totalmente assim deu ai... fazia tipo mais de um ano que eu tinha ela e eu gostava bastante daí por pressa eu fui e comprei um 99 e outra nova e essa do 99 ela era assim só que aqui ela tipo desmontava tipo aqui era plástico né e daí aquela tipo ela encaixava o negocinho na parte de silicone foi sei lá 5 reais alguma coisa assim eu pensei que ia durar tipo esse teste é interessante nossa dá pra tirar vou poder lavar não vai ficar sujeira lá dentro e tal mas infelizmente tipo no segundo ou no terceiro dia aquilo que encaixa assim quebrou então não recomendo pra vocês comprarem não comprem pelo amor de Deus não vale a pena vale a pena você em coisas assim específicas tem muitas coisas específicas que você tem que pagar um pouco mais caro mesmo pra ter o melhor com essa espátula essa eu comprei na Etna também aqui e se eu não me engano foi 15 reais não tenho certeza entre 12 e 15 reais mas ela me parece muito boa ainda não utilizei mas ela me parece bem boa tem o cabo de inox né e aqui preto comprei preto pra combinar com a corzinha fica legal e é basicamente isso bom eu estou montando uma parede assim com vários quadros ali na parte da cozinha vocês até podem ver em todos os vídeos basicamente em todos os vídeos tem ali a parte que eu estou montando e ainda tem uns quadro uns quatro quadros quatro quadros isso e eu estou comprando aos poucos pra poder colocar né tipo eu gosto eu achei legal essa ideia até quero ver se eu faço um vídeo pra vocês tipo mostrando lá dando uma dica como fazer mas daí tipo aproveitei lá e também lá tem uma variedade de quadros também diferentes meu tinha um modelo como se fosse uma câmera assim e dentro você coloca a foto daí fica tipo como se fosse uma câmera achei demais só que também um pouco meio caro isso não era 49,90 era um quadrinho assim tipo pequenininho então né pra que comprar e daí tipo aproveitei e vi algumas coisas primeiro foi esse quadro aqui que eu achei tipo legalzinho assim tipo diferente né ele as vezes fala elevado é elevado que fala né e com essa orquídea de plástico artificial paguei 9,90 achei super barato né e ele é bem olha aqui do lado e você não precisa fazer igual com as meninas coloca a mão atrás assim pra foco olha foco e ele tem essa a florzinha amarelinha e tal daí você vai fazer parte dessa parede eu pretendo né espero que que dê certo com essa daqui também daí também eu tava fazendo cookies né eu fiz um vídeo de cookies pra vocês e a minha forma que eu usava pra fazer cookies ela tem tipo uma dobrinha no fundo sabe ela não é totalmente reta e eu precisava de uma de uma de uma assadeira que fosse reta pra mim poder fazer vários cookies de uma vez né que se não ficava torto embaixo ou eu tinha que fazer muito pouco ali na parte do meio da forma então eu aproveitei também na Etna e comprei comprei essa daqui essa daqui ela tem 43 por 32 cm né ela é grandinha e tal e ela é lisa também no fundo não tem nenhuma uma dobradura acho que foi 26 26,99 alguma coisa assim mas ela parece muito boa tem até esse detalhezinho aqui de borracha né de silicone mas eu não sei se ele esquenta não testei ainda ela né eu espero que essa parte aqui não esquente porque daí seria interessante né eu posso tirar ela assim do forno e não vai ter nenhum problema e por último foi demais eu comprei primeiro vou mostrar o primeiro né comprei dois quadros pra colocar talvez eu coloque nessa parede que eu comentei pra vocês ou talvez eu coloque em outra parte da cozinha não sei ainda porque achei um pouco grande que vai ficar bem diferente dos outros quadros que já tem lá mas eu vou ver isso ainda primeiro eu comprei esse e super barato 19,90 tipo tu vai em qualquer loja em qualquer loja quadro simples que é só uma madeira e daí a estampa assim na frente paga 50, 60 reais eu acho um absurdo e até eu sempre pensei assim ah não eu nunca vou comprar eu vou fazer em casa sei lá pegar alguma madeira que esteja sobrando que esteja desse formato e colar uma estampa alguma coisa assim pronto é um quadro mas é que eu não me imaginava que ia achar barato assim então tava super barato 19,90 tem várias estampas lá na Etna tem de bicicleta acho que tem dois modelos que tem bicicleta tem outras lá que eu não lembro agora a estampa então tipo é divertido você colocar em vários locais da casa né tem pra cozinha tem pro quarto pra sala e é super baratinho bom esse eu comprei na verdade foi assim eu vou contar a história pra vocês eu fui comprar né fui olhar os quadros e achei tudo todos muito legais só que tipo eu queria alguma coisa pra cozinha tipo bicicleta sei lá né é legal mas não dá muito e daí tinha essa de cerveja tinha mais outro modelo de cerveja agora eu lembrei daí eu fiquei meio assim ah é legal não é ah não sei tô meio em dúvida ah vou dar uma olhada em outras coisas depois eu vejo daí eu passei do lado tinha um carrinho cheio desses quadros tinha acho que uns 10 e mais uns 5 ou grandes diferentes e tal e daí tinha esse daqui que eu vou mostrar pra vocês que eu comprei esse e é muito lindo muito legal eu achei tipo meu a cara cara do canal a cara do blog sei lá a cara de pra colocar na cozinha vai ficar perfeito muito bonito e tinha tinha acho que uns 5 desses iguaizinhos desse daí tipo eu mexi assim né eu fiquei pensando assim ah sei lá deve ser um carrinho de algum funcionário que trouxe do estoque pra repor né por ter bastante iguais e tal então daí só que tinha duas mulheres perto daí eu ai não vou dar essa mancada vou perguntar daí eu tipo esses carrinhos esses quadros são de vocês tipo torcendo pra elas dizer não não é nós é assim e eu droga daí eu fiquei pensando porque tanto quadro igual ela não precisa de tantos quadros iguais por favor me dá um só que eu não tive coragem de pedir pra ela eu fiquei assim ai não eu vou passar muita vergonha só ficar pedindo ai moça dá um quadro pra mim vai ser muito vergonha daí tipo eu tava com um amigo meu daí a gente tava rodando assim daí a gente ficou assim não vamos esperar assim qualquer coisa se ela não olhar a gente pega no carrinho foi muito engraçado eu fiquei assim tipo não eu não vou pegar ai se ela vier ela vai meu ela vai me matar se pegar daí tipo foi ali que eu ouvi o quadro ali da orquídea né o branquinho ali pequenininho daí eu pensei ah ah não vai dar eu vou desistir vou pegar o de cerveja mesmo pegar esse pequenininho daí eu peguei só que daí eu ficava tipo não acho que eu vou ficar aqui mais um pouco dando uma rodeada quem sabe ela devolve sei lá vai que ela desiste deixar um ali pronto eu consigo pegar um e daí só que daí demorou demais eu fiquei não deixa eu não vou ficar me humilhando daí eu peguei e saí pra passear no shopping de novo daí na hora de ir embora eu pensei sim ah não sei eu acho que eu vou passar na net vai que tem um quadro de novo até antes ali né eu perguntei pra uma funcionária se tinha mais no estoque e tal ela falou que não tinha daí eu pensei não acho que eu vou dar uma passada vai que vai que tem né não há de ver que eu entrei tinha meu eu fiquei tipo mano aquela mulher que odeia ela devolveu porque que ela pegou tanto naquela hora não podia ter pego só que tipo eu fiquei feliz porque ah vou trocar agora pronto né porque não precisava de dois quadros não queria comprar dois quadros ainda né já tinha comprado um monte de roupa e tal daí nossa vou gastar demais daí eu fui no caixa daí a moça não trocamos no domingo somente segunda a sexta de tal hora a tal hora e eu ai por que tanta coisa por que aconteceu tudo isso e não veio só daí eu tive que comprar daí fiquei com os dois ah mas tipo eu fiquei feliz porque primeiro que esse aqui eu adorei né esse tampa demais e esse também tipo combina com a cozinha então ah 19,90 mesmo daí depois eu cheguei em casa até fiquei pensando assim meu se eu não tivesse deixado esse quadro não tivesse esse quadro lá sobrando né que a moça deixou meu se eu visse ela na rua acho que eu ia ia pular nela me daria caro muito esse quadro eu achei muito legal ai super barato então tipo eu recomendo assim você entra na et você acha assim nossa é muito caro meu que absurdo olha uma coisa assim tipo 10 vezes de 50 reais um negocinho de decorar assim só que sei lá se tu procurar esse tipo é uma coisa que eu levo pra minha vida se você quer uma coisa sei lá procura entendeu você pesquisa bastante não olha assim numa coisa ah é muito caro desiste na primeira vez entendeu pesquisa e olha com calma que o maior tu acha uma coisa legal eu não ia entrar na et entrei adorei amei aquela loja achei demais mas eu indico vai lá tem coisas muito diferentes é claro tem coisas um pouco caras mas também tem coisas baratas tem coisas legais tem até um abajur lá de toque se eu não me engano a a Alessandra do blog Camaleoa comprou não sei se foi na mesma loja mas acho que não foi de toque bem legal abajur ele acende todo ele ele acende tu toca em qualquer lugar dele assim na parte de baixo e daí ele acende acho que era 69,90 alguma coisa assim achei barato também e mas não comprei só que assim olha entendeu eu indico bastante bom acho que sobre compras e o que eu comprei essa semana e tal esse mês é isso eu vou fazer um um vídeo também de compras de natal de decoração de natal essas coisas assim louças e tal pra cozinha daí vocês esperem né espero que vocês gostem e sobre o canal e sobre o blog podem ter certeza que agora vai começar eu vou mudar totalmente ele né vai ficar bem legal bem diferente vocês vão gostar bastante por por favor gente se vocês estão gostando se vocês gostam do meu canal do site e tal compartilhem quanto mais vocês compartilhar mais pessoas vão ver e mais vou ter vontade de continuar a fazer sabe tipo não só por eu ter ficado um pouco doente e não ter tido ideias e tal mas as vezes eu olhava assim tipo ai ta demorando tanto pra acontecer sabe de pessoas verem e tal eu sei que é um hobby eu faço isso por hobby na verdade não por trabalho mas ai eu quero muito que outras pessoas conheçam o meu canal e o meu site sabe vale a pena é você que conhece só o canal você só vê o canal entra no site entra por favor porque lá tem muito mais receita do que tem aqui no canal no canal é um pouco mais difícil tem que ficar fazendo vídeo tem que organizar tudo arrumar decorar e tudo e no site não no site é só eu fazer uma receita tirar uma foto e publicar lá então tem muito tem muita receita diferente lá tenho certeza que você vai gostar entendeu e compartilhe com seus amigos então divulguem curte inscreve-se no canal é super fácil você consegue se não me engano você consegue se cadastrar no youtube pelo pelo teu facebook mesmo não precisa fazer uma conta no youtube então é super fácil se inscrever também e é é isso que eu tenho pra hoje espero que vocês tenham estejam gostando vocês vão gostar muito mais daqui pra frente e muito obrigado por todos que estão me acompanhando tchau tchau até o próximo vídeo